Eu vou com tudo hoje Nada derruba um pião apaixonado Que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo hoje Eu não fico de fora Só saudade e apertar Eu chego, remeto a espora Pula boi, pula cavalo Pula cavalo e boi Coração pulando o peito Lembrando amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pulando o peito Saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pulando o peito Saudade que não tem fim Eu vou com tudo hoje Eu não fico de fora Só saudade e apertar Eu chego, remeto a espora Nada derruba um pião apaixonado Que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo hoje Eu não fico de fora Só saudade e apertar Eu chego, remeto a espora Digo Eu vou com tudo hoje Eu não fico de fora Só saudade e apertar Eu chego, remeto a espora Eu chego, remeto a espora Pula, boi, pula cavalo Pula cavalo e boi Coração pulando o peito Lembrando amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pulando o peito Saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pulando o peito Saudade que não tem fim Eu vou com tudo hoje Eu não fico de fora Só saudade e apertar Eu chego, remeto a espora Nada derruba um pião apaixonado Que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo hoje Eu não fico de fora Só saudade e apertar Eu chego, remeto a espora Eu não fico de fora